Não continua Agora que não vi o meu sacado com tudo o meu esforço Como aquele e os conches Ok, salve-se Oh, oh, oh Não, não é só Sonho, sonho Sonho, sonho Sonho, sonho, é mais força É sim É sim Nem se me passa a maior parte da minha vida De esperar que a pessoa Que me encontra no meu sonho E eu me encontra num paraíso de amor De criatura perfeita E paixão infinito Oh, oh, oh Baby Ah, 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 ah Oh, oh Não Cê vai viver Na realidade Sem eu Já prefiro te Nem queimar-se em viver Fica aqui cansada Cê tá onde desechada Tem fome e chorar Lágrimas e alegria Só sente que ele pode Um lado porque é louco Não vai É só Oh, não vai Não é só E o impossível Tá conseguindo Minha é só E me tá começando a viver Ok Oh, 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 oh Amor Tinha sonho Tinha que encontrar O porro Por te compreender O amor E quis pegar O paixão Tinha vida Andar na minha direção Se ele tinha sonho Entra na minha vida Ah, 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 ah Amor Amor Paixão da minha vida Sim Amor Amor Paixão da minha vida Vem 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 Sei da minha sonho Amor da minha sonho Paixão da minha vida Sei Entrar Amor Paixão Sei Vem Vem Amor Paixão Paixão Sentir Entrar na minha vida Amor Paixão Sentir Amor Paixão Paixão da minha vida Amor Paixão da minha vida Amor Paixão 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 da minha vida Amor Paixão da minha vida Amor Paixão da minha vida Se a minha sonho semi Amor A CIDADE NO BRASIL